Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso em você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem falou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não Apesar de não te conmover, o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Vai! Ah, se não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se, cê segue sempre A maior saudade de todos os tempos Uhul! Ah, caixão! Pessoal do canal oficial aí, segue a gente aí Fala de carro oficial, curte aí, nossa música aí, nossa boca E tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso em você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem falou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente Apesar de não te conmover, o meu sofrimento 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 É todo mundo